Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo de Páscoa, lá embaixo é o Léo gritando Desculpa minha cara sem maquiagem, mas eu vim pra casa da minha sogra, esqueci todas as maquiagens em casa Feito primeiramente feliz Páscoa pra vocês, pra toda a família de vocês Que o amor se renove, a esperança, que na verdade a Páscoa é isso, né? É momento de refletir sobre o renascimento de Cristo e sobre como isso significa na nossa vida E hoje a gente vai fazer uma calça aos ovos E eu já comecei a guardar alguns ovinhos e eu quero que vocês acompanhem a gente nesse dia Eu já botei algumas pistas ali O bolo eu tava usando como tripé, porque eu também esqueci o tripé Aí tá, botei a primeira pista E aqui tá o primeiro, ó, ovinho do Léo, eu deixei mais fácil Então vai começar a caça aos ovos, pode começar Se for grandão é do papai, que eu deixei pra cá Deixa eu seguir na primeira pista O meu! Eu só ajudei ela A Ana só o primeiro, o Léo ajudou ela Agora a Ana não vai ajudar Ela não tá ajudando Vai junto, pessoal Ela tá mandando pra ir pra cá, ó Ela tá mandando pra ir pra cá, ó É, ela tá mandando pra ir pra cá, ó Vai Procura Você achou outro? Eu tô achando Esse é do papai, esse é do papai Vai Vai, esse é seu, vai Onde tá, do Léo? Tá por aí Procura os mais fáceis, ó Pra lá tá mais fácil Dica, dica Vem, filho, pra lá, dica Ó, a Ana foi pra lá A Ana foi que tá saindo Meu Deus Vem, gente Aê Achou o primeiro Achou o primeiro Mostra o seu Deixa eu atender a luz pra ver melhor Eita, cara Tem outro ali Vamos lá ver Ó Tá indo Olha só, a Ana A pessoa tá indo pra lá Ela tá indo pra cá Vamos ver, né Ela tá em mão do lixo Mamãe, aqui Não Olha nada Pra onde a pessoa tá indo Ó pra onde a pessoa tá indo E ó Onde ela procura Eu não sei Não tá na nave espacial Dica A pista tá indo pra ali, ó Dica Aê 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 Da Ana Zubê Tem um, tem um carro Então Deixa eu ver Tá pesado Tá pesado Aqui Aí não tem pista Mas olha, ó Aqui, ó Você sabe que tem um monte de chupá Tá pesado Tá pesado Tá pesado Tá pesado Tá pesado Cuidado, você ficou nele Será que tá aqui de trás? Ai, quer que eu... Tá Tá bom, meu Aê Cadê? Deixa eu ver Ainda de baixo Tá botando Você esconde aqui Dinossauro Bota agora só mais um, né? O que é essa? Porque Aí vocês já pegaram Daí, não foi? Aí não tem pista Vai, ó Quanto ovo, hein Tá pesadando Tem uns que Aí que é do papai Que depois ele vai pegar Olha, tem uma pista pra ir E aí, onde será que tá? Você vai dando esses sapos? Tá cansado Que gostado Está quente E essa aí eu acho mais difíceis As últimas Onde tá? E a pista pra vocês acompanharem Começa aqui Onde será que tá? Vocês não estão procurando Estão esperando Os mamães Procurando 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 direito, gente Né, supra? Não vão achar? Espera, gente Eu tô achando direito Eu tô achando direito E eu não vou ajudar? E eu não vou ajudar? Tá quente Despegando fogo A Ana achou Falta o do Léo agora, gente Olha que lindo da Ana Mostra aí, Ana, bonequinha Falta só o do Léo Não, olha Olha pra onde a pista tá levando Olha pra onde a pista tá levando Essa é do papai A Ana que tem que achar pra você é Achou! Mãe Mãe Mãe, eu não tenho uma pista Eu nunca vou te ajudar Vão Mãe, eu botei Cigura o céu porque a mina tá muito cheia Mãe, eu botei Estou filmando, estou filmando Tá vendo? Vou começar pelo... Conseguiu? Tá, agora eu vou abrir o meu... Eu vou abrir do... Bate lá... Estranho! Ih, o ovo dela vendendo-se de uma Kombi Que maneiro Olha lá Que pequeno Eba! Certo Meu Deus! Olha o brinquedo ali dentro Cadê o brinquedo? Deu! Eita, uma arminha de... Água! Nossa, eu quero ser maior Abre! Ai, que lindinho! É a bolsa? O meu é o contrário Brinquedo por fora Não sei Não sei Nada do brinquedo fora Isso aí também é o contrário É Deixa eu ver o brinquedo Mostra pra mim Ai, que linda Uma bonequinha linda É um chaveirinho Pra pendurar na bolsa A pai vai procurar Uou! Não vai Deixa eu ver 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 Ah Ah Hahaha E aí, achou o primeiro. 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 Não, não comi. Eu não comi também. Eu também não. Nossa, porque não tá todo estranhado. Achou o primeiro. Existe antes que você fique com crise alérgica. Vou gostar. Poxa, agora nem eu sei mais. Caraca, nem a nossa ação está boa. Tá aqui. Caramba, tio. Poxa, 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 poxa. Poxa, 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 poxa. Poxa, poxa. Poxa, poxa. Poxa, poxa. Poxa aí. Tá gravando. Vai nascer. Vai nascer o bebê. Vai nascer o bebê. Não achou. Perdeu. Então, é de todo mundo. Desce aí. Já que você não achou. Sonha, né, nosso? Sonha. A minha própria coisa aí. Não, não. Não, não. Eu disse que só sonhou. Eu sabe que não.